Olá, eu sou Spencer, BI News está no ar. Mais uma produção do canal Inova Plus. Hoje é 16 de julho de 2023, com notícias sobre o tema propriedade intelectual. Apostagens disponibilizadas na internet no período de 10 a 16 de julho de 2023. Mas, antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição no canal Inova Plus. É rápido e é de graça. Se já fez isso, massa. Muito obrigado pela força, mas não fique aí. Assista nossos vídeos toda semana. Tem mais de uma dezena deles sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação. E você não vai ficar por fora disso. Para tanto, aperte o sininho das notificações para ficar à parte das novidades. E também, quando gostar dos vídeos que assistir, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais, pois sua participação é muito importante para o desenvolvimento, crescimento e engajamento do canal. Vamos aos destaques de hoje. 11 de julho de 2023. Interfarma premia artigos sobre propriedade intelectual. Disponibilizado no portal Panorama Farmacêutico. 12 de julho de 2023. Relatório anual dos Estados Unidos sobre proteção e defesa da propriedade intelectual. Disponibilizado no portal Conjur. Revista consultor jurídico. 12 de julho de 2023. CCT dará ênfase à nanotecnologia e à indústria farmacêutica. Disponibilizado no portal Senado Notícias. 14 de julho de 2023. Tecnologia em evolução. Desafios da propriedade intelectual diante da inteligência artificial. Disponibilizado no Portal do Sul. E por fim, 16 de julho de 2023. Patentes que são importantes para produzir ou bloquear inovações. Disponibilizado no portal Poder 360. Teremos hoje um total de 10 postagens. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Portal do Trânsito. 10 de julho de 2023. Fabricantes brasileiros detêm 29,5% das patentes em sistemas de controle de tráfego no mundo. Dos 115 depósitos de patentes existentes no Brasil e no mundo voltados à propriedade intelectual de sistemas de controle do tráfego de veículos rodoviários, 34 deles, ou cerca de 29,5%, foram solicitados pela empresa de soluções em mobilidade brasileira Velsis, situada em Curitiba. Ao todo, a Velsis é responsável por 34 depósitos de patentes, sendo 8 no Brasil e 26 em países como China, Estados Unidos, Peru, México, Europa, Colômbia, Canadá e Costa Rica. Os investimentos em tecnologia para controle do tráfego contribuem para que o Brasil, bem como outros países, avancem para alcançar a meta da Organização Mundial de Saúde, OMS, que prevê a redução em 50% do número de mortes e lesões ocasionadas no trânsito até 2031. O panorama farmacêutico vem com o primeiro destaque de hoje, 11 de julho de 2023. Interfarma, prêmio e artigos sobre propriedade intelectual. A Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, anuncia neste mês o lançamento do edital do prêmio Interfarma de Pesquisa e Inovação. O concurso avaliará artigos de graduação e pós-graduação de todo o Brasil, sobre o tema Aspectos Positivos da Propriedade Intelectual, o papel da PI no fomento à inovação. O objetivo da premiação, cujos ganhadores serão conhecidos em março de 2024, é promover e disseminar o conhecimento sobre propriedade intelectual e inovação em universidades públicas e privadas do país. Com inscrições gratuitas abertas entre julho e 15 de dezembro de 2023, os participantes podem conferir o edital no site do prêmio. A Universidade Estadual do Ceará, 11 de julho de 2023, curso geral de propriedade intelectual, é oferecido pela GIN, US, INPI e ONG. A Agência de Inovação da Universidade Estadual do Ceará, a GIN, US, em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI e a Organização da Propriedade Intelectual, na verdade, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, promove o curso geral de propriedade intelectual DL-101 PBR. Gratuito, o curso será realizado de forma assíncrona, com duração de 12 meses. Os participantes terão direito à certificação de 75 horas. Direcionado a todos os públicos, o curso online abrange os aspectos fundamentais de propriedade intelectual, incluindo a legislação, estudos e casos. O conteúdo nacional foi desenvolvido por especialistas do INPI, que abordará temas ligados aos direitos autorais, patentes, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais e outros. INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 12 de julho de 2023. Inscrições abertas até 30 de julho para o curso geral de PI à distância. Estão abertas até o dia 30 de julho, até se encerrarem as vagas. As inscrições da terceira edição de 2023, do curso geral de propriedade intelectual à distância, oferecido pelo INPI, em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMP. O curso é gratuito, será realizado de 1 de agosto a 25 de setembro de 2023. O curso envolve temas como direitos autorais, patentes, marcas, educações geográficas, desenhos industriais, proteção de novas variedades vegetais cultivadas, concorrência desleal, informação tecnológica, contratos de tecnologia e tratados internacionais. Revista Consultor Jurídico, Conju.com.br, 12 de julho de 2023, é o nosso segundo destaque de hoje. Relatório Anual dos Estados Unidos sobre Proteção e Defesa da Propriedade Intelectual. No último mês de abril, o gabinete, o representante dos Estados Unidos para o Comércio, The Office of the United States Trade Representative, liberou o Relatório Especial Anual 301-2023 sobre a Proteção e Defesa da Propriedade Intelectual, Relatório 301, documento emitido anualmente pela USTR, e que retrata a adequação e eficácia da proteção aos detentores dos direitos de propriedade intelectual PI norte-americano por parte dos países parceiros comerciais. Senado Notícias, nosso terceiro destaque de hoje, 12 de julho de 2023, CCT, dará ênfase à nanotecnologia e à indústria farmacêutica. A matéria é de Geraldo Magela, da Agência Senado. No segundo semestre de 2023, a Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT, deverá focar em projetos relacionados à nanotecnologia, à biologia, ao debate sobre propriedade intelectual e à matérias que gerem incentivos à indústria farmacêutica. O plano de trabalho foi aprovado na quarta-feira, 12 de julho. Ao apresentar a lista de projetos que devem ser priorizados, o presidente da CCT, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, falou, na expectativa de que o Poder Executivo envia ao Congresso projetos em lei que atenda ao artigo 210B da Constituição da República, regulando-se na Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, o SNCTI. A proposta de uma nova política nacional de ciência e tecnologia foi debatida pela CCT em julho de 2022, como então senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, que hoje presidia a Petrobras. O Sul, quarto destaque de hoje, 14 de julho de 2023, Tecnologia e Involução, desafios da propriedade intelectual diante da inteligência artificial. A interdita Daniela Foyato Michel. Essa coluna reflete a opinião de quem assina e não do Jornal Sul. O Jornal Sul adota os princípios editoriais do pluralismo, partidarismo e jornalismo ético independente. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem sido desenvolvida de forma significativa no Brasil, despertando um crescente interesse no país. Isso se reflete em pesquisas, investimentos e políticas públicas voltadas para a evolução dessa tecnologia. Brigadas.com.br, 14 de julho de 2023. Freds, com uma sombra do Twitter. Debate sobre propriedade intelectual no mundo das redes sociais. O recente lançamento, na última quinta-feira, dia 6 de julho, da nova rede social, Threads, vinculada ao Instagram do grupo Meta, reacendeu discussões sobre propriedade intelectual e a concorrência entre as big techs. No Threads, os internautas poderão publicar curtos textos de até 500 caracteres, fotos e vídeos de 5 minutos. Deja vu? Não. Trata-se de um copycat ao Twitter. Rede social lançada em meados de 2006 e adquirida pela Ex-Rodings, do bilionário sul-africano Elon Musk, em outubro de 2022. Tampo Grande News, 15 de julho de 2023. A importância do registro da marca no mundo competitivo dos negócios. A marca é um ativo valioso para qualquer empresa. Ela representa a identidade, a reputação e a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. Por isso, o registro da marca é uma etapa crucial para garantir a própria proteção e exclusividade do uso do mercado. Além de se configurar em uma maneira eficaz de se destacar e estabelecer uma vantagem competitiva que proteja a marca contra as ações terceiras que possam prejudicar sua reputação ou confundir os consumidores, o chamado aproveitamento parasitário. Poder 360, quinta e último destaque de hoje, 16 de julho de 2023. Patentes são importantes para produzir ou bloquear inovações. Duas são as formas básicas de usar as patentes. A primeira, para incentivar a inovação e segurar o avanço do conhecimento amparado por normativos como a Lei de Propriedade Industrial e o Acordo TRIPS, que confere a aqueles que cumprem os requisitos de atividade definitiva, novidade e aplicação industrial, reconhecido pelo NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com proteção do Estado. É uma garantia única e absolutamente especial ter o privilégio de ficar sozinho no mercado sem concorrentes pelo longo período de 20 anos, a contar da data do deposto da patente. Podendo determinar o preço do que quiser. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo PI News. Mais uma vez, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal Inova Plus, pois é rápido e é de graça. Para não perder as novidades, aperte o sininho de notificações. E também, quando gostar, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. É muito importante sua participação e vai melhorar o engajamento e crescimento do canal. Também, se quiser acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens de hoje, o link para o acesso está na descrição do vídeo. Copie e cole no seu navegador e pronto. Terá acesso ao conteúdo integral de cada postagem originalmente distribuída no site aqui que foi informado. Ao final, não deixe de curtir e seguir nossas redes sociais lá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado. Até a próxima edição de PI News. Paz e saúde para todos.